O programa Gente de Fé desta noite traz aqui um belo presente para todos nós. Acho que o sonho de qualquer comunicador da TV Canção Nova é o católico. Vou me atrever a dizer a entrevistá-lo, conhecer um pouco mais a sua vida. Então, Gente de Fé, tenha a honra de receber o professor Felipe Aquino, que está junto com o Monsenhor Jonas desde 1970. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Cristina. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Eu não sei quantas vezes, graças a Deus. Temos muita coisa para conversar, muita coisa edificante, tenho certeza, para a vida das pessoas. Eu quero começar, professor Felipe, falando da sua realidade, da sua relação com o padre Jonas Habib. Nós estamos hoje, aniversário do padre Jonas, do Monsenhor. Nós estamos aqui um dia todo celebrativo. E eu queria entender, de fato, essa vida que se entrelaça, que se encontra. Como que o senhor encontra o padre Jonas e o que a vida do padre Jonas realizou na sua vida, a partir da sua experiência tão jovem de seguimento, de conhecimento. A gente partilhava aqui nos bastidores sobre os Maranatás. Eu queria que o senhor trouxesse os detalhes dessa sua experiência, ainda tão jovem com o padre Jonas. Primeiro, eu quero mandar um grande abraço ao padre. É uma alegria, ele sabe quanto ele representa na minha vida. São 52 anos de amizade, de trabalho junto. Então, eu quero parabenizar o padre e louvar a Deus pela vida dele. Eu acompanhei a vida desse homem há 52 anos. O conheci em 1970. A gente sabe que no plano de Deus não tem coincidência, né? É um desígnio de Deus. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu tinha deixado a academia militar de agulhas negras. E aí era mês de férias, janeiro, eu estava em casa. E a minha namorada, Maria Zila, que depois tornou esposa, tinha feito um encontro de jovens lá em Campo de Jordão. E conheceu lá o padre Jonas. Eu não sabia, não sabia. E ela disse, não, você tem que fazer esse encontro, porque é maravilhoso. Realmente era um maravilhoso. E eu fui fazer um final de semana lá em Campo de Jordão. E o padre Jonas, ele estava ali tratando da saúde, teve uma tuberculose, né? Mas ele fazia encontro de jovens ali. E um encontro muito bom. Mesmo tratando da saúde, ele não parava. Muito bom. Ele tinha alguns outros padres, inclusive. Eu me lembro de Dom Altieri, ele era seminarista na época. Inclusive, um encontro que eu fiz, Dom Altieri participou como seminarista ainda. Bom, e depois o padre veio para Lorena, para o Colégio São Joaquim de Lorena, muito perto da casa dos meus pais, ali em Lorena. E aí, ele começou a fazer esses encontros que ele fazia em Campo de Jordão, e começou a fazer em Lorena. E aí eu comecei a participar desses encontros. Eu fazia palestra para jovens, era um encontro com 20 anos ali. E era um encontro que a gente fazia no sábado e domingo, né? E os jovens gostavam muito, né? Tem pessoal do nosso tempo aí, o Júlio Brebal, o Paulo César, que é professor aqui na faculdade, o Ney, que é diácono. Todo mundo já na faixa aí dos 70 e pouco, né? Os jovens, né? Mas nós fomos, assim, os primeiros frutos do padre Jonas. E aí, ele começou, ele conheceu a renovação carismática e católica lá em Campinas, em 73, eu acho, com o pai de Haroldo Rã, e nos levou para lá também. Aí ele voltou para Lorena e começou a fazer as experiências de oração no Espírito Santo. Que hoje, mas hoje são seminários de vida, né? E aí nós participamos muitas experiências desse, muitas. Inclusive, depois, em 72, eu casei, ele celebrou, inclusive, nosso casamento. Mas aí eu fui para Itajubá, aqui no sul de Minas, é perto, 80 quilômetros, né? Porque eu fui, passei num concurso lá na faculdade de engenharia, lá de Itajubá, Unifei. Mas eu, todo final de semana, eu vinha para Lorena, porque minha família é de Lorena, da esposa também. E aí participava dos encontros, quer dizer, eu nunca me separei dele. É interessante, sabe? É um desígnio de Deus. E aí, o que aconteceu? Eu fui convidado, em 78, para ser diretor do campus da USP, aqui em Lorena. Que não era a USP ainda, era uma faculdade que nasceu ali e tal. Tinha me convidado, eu tinha feito doutorado aqui no ITA. Falei, ah, quer saber? Vou voltar para a minha cidade. E a esposa queria também. Resultado, fiquei de novo perto do Padre Jonas. E aí começou as experiências. O Padre João começou um trabalho muito bonito, os catecomenatos aqui, na região do Vale, aqui. Muito bom, nós participávamos muito. E depois veio a Rádio Canção Nova, né? A pequenina Rádio Canção Nova aqui de Caxeira Paulista, que era uma retransmissora da Rádio Bandeirantes. E aí, pronto, vim para a rádio fazer programa na rádio e tal, tal, tal. Até que veio a televisão. Interessante como é que... O primeiro contato que eu tive com a televisão. Um dia, eu vim fazer um programa aqui à noite na rádio. Aqui não tinha nada, né? Só tinha a casinha que o Padre morava. E mato, né? A casa de Maria, que era... E tinha onde hoje é a TI. Era a rádio. Onde eu saí da rádio, era de vez em quando umas 10 horas da noite, assim. Rua de terra, tudo. Eu acho que lá para a volta de... Não sei o que não era isso. Antes de começar a TV. E eu entrei no carro e ia para a Lorena. Houve um vulto na rua, assim. Aqui tinha pouca luz. Olha, o Padre Jonas. Eu parei o carro, abri o ouvido do carro. Opa, tu tá fazendo aí? Eu vim falar uma coisa pra você. Eu sei que você estava aqui. Eu falei, mas o Padre, essa hora, o que aconteceu? Não. Olha o que ele me disse, Cris. O Senhor me disse que para eu começar a televisão. E eu vou começar e eu não quero dar um passo atrás. Me lembro direitinho o que ele falou. Eu falei, Padre. Se o Senhor me disse... Estou com o Senhor na rádio aqui o tempo todo. A única coisa que eu digo, o Senhor, é que eu vou atrás do Senhor. E olha, começou a televisão. Está aí a televisão até hoje. Então, é uma vida de relacionamento com o Padre Jonas. Professor, uma vida inteira, muito próxima ao Padre Jonas. Na verdade, dentro da própria comunidade Canção Nova. E por que não se tornar um membro da comunidade? Então, eu acho que isso aí é um outro designio de Deus. Porque quando o Padre começou com a comunidade... Aliás, na rua da casa dos meus pais aqui em Lourenço. Rodombosco, ali em frente do colégio de São Joaquim. Ele puxou dez jovens e tinha, parece que, duas irmãs também. Mas só solteiros. E eu já era casado, já tinha dois filhos. Dois ou três, não sei. Aí, não tinha jeito, né? Porque eles moravam todos juntos, na mesma casa. E eu falei, ó, eu fiquei ali no segundo elo. E estou até hoje. Depois também eu fui para Itajubar. Aí, mas tudo bem. Eu acho que Deus quis assim, sabe? Agora, uma coisa interessante. Eu nunca deixei de participar da vida da Canção Nova. Tanto é que eu estou no Conselho da Fundação há 30 anos. Até agora eu vou ter que sair, porque o Estatuto reza que depois de 30 anos você não pode continuar. Como formador, né? Na formação inicial, você é muito presente ali, ensinando, formando os nossos jovens que entram na Canção Nova. Muito inserido, tanto na área, na realidade executiva da comunidade, mas também na área formativa. Aliás, esse é o trabalho que eu mais gosto, viu? O que a gente fazia. Eu falo para os meninos lá na Canção, lá em Lavrinhas e Quiluz. Olha, quem me colocou aqui foi o Mons. João Zabib. Então, o que eu falava para vocês é que eu falo em nome do Padre João Zabib. Vocês têm que estudar esse catecismo aqui, senão eu vou reclamar para ele. Mas é muito bom, porque ali a gente dá uma formação sólida para vocês. Vocês vão estar na frente do microfone. O mundo inteiro escutando vocês. Se vocês falarem uma bobagem no microfone, cuidado. Muita gente vai ser influenciada. Então, é um trabalho que estou lá até hoje, né? Graças a Deus. Acabei agora a vigésima quinta turma. Olha, meu Deus do céu. Faz 25 anos, dou formação ali em Quiluz e Lavrinhas. Professor, em todos esses anos, junto ao Padre Jonas, à comunidade Canção Nova, quando o senhor olha hoje a história, que adjetivo o senhor daria para a Canção Nova nesses anos todos de fundação, ao Padre Jonas, por ter acreditado, acreditar nos jovens, né? Como o Padre Jonas acreditou nos jovens. Eu já estou há 20 anos aqui, mas quando cheguei, ele olhava e falava, não, vai lá, minha filha. Vamos, eu acredito em você. Ele ia em Lavrinhas e falava, estou com saudade, porque é o tempo que a gente para, a gente não está em nenhuma atividade missionária, por estar no tempo de formação. E ele falava, eu sinto saudade de você, da sua missão de televisão, nunca tinha feito TV. Como o senhor pode, como o senhor pode descrever para nós essa experiência que o senhor viu tão de perto, tão de dentro de casa? Olha, ô Cristina, a experiência que, a Canção Nova, uma palavra que resume é isso, é uma obra de Deus. Deus, quem conhece a história da igreja, graças a Deus, eu tive que estudar muito, me tornei até professor de história da igreja aqui no Instituto da Canção Nova. Deus, quando quer fazer um trabalho, ele chama uma pessoa. Isso é típico. Então, Deus chamou lá Abraão, chamou Moisés, chamou os profetas, chamou Dom Bosco, Pabra Salesiana, chamou São Francisco, chamou o Padre Jonas. Um homem simples, de uma família simples. Eu conheci o pai e a mãe dele em São Paulo, numa casinha simples, o pai era pedreiro. Você vê, um homem de uma família simples, que Deus chamou, como ele chama sempre as pessoas simples, né? Deus não chama... As manjedouras. Não, Deus chama os pequenos. Então, é uma obra de Deus. Agora, a gente sabe o seguinte, que Deus prova as pessoas que ele chama. Provou Abraão, provou Moisés e provou o Padre Jonas. Eu, eu vi esse homem chorar. Entendeu? Chora de perseguição que sofreu dentro da igreja. De ser ser venciado. Sabe? Mas olha, quando eu digo que é uma obra de Deus, por quê? Porque exatamente ele superou tudo isso na fé dele, entendeu? Tem um momento da vida do Padre Jonas, que eu me lembro, logo que, lá no comecinho, em 72, por aí, ele pediu o afastamento dos Salesianos, para trabalhar com os jovens ligados ao Dom Antônio, que faleceu agora há pouco tempo, que era mesmo de Lorena. Então, o Dom Antônio me acolheu, ele trabalhava ali na secretaria ali da catedral. Um dia eu cheguei lá, na salinha dele, ele com uma máquina Remington nova, era elétrica, era um top de linha, né? Eu digo, o Padre, o Senhor comprou uma máquina dessa? Que coisa maravilhosa, eu nem conhecia direito. Comprei, Felipe, só que eu não tenho dinheiro para pagar. Mas, eu comprei por quê? Porque eu tenho que dar aula aqui, tenho que preparar esse material aqui para os Maranatá, não sei o que e tal. E eu comprei. E vamos pagar. Ele pagou aquela máquina. Era um homem de fé. E hoje paga a Canção Nova. É um homem de fé. É uma experiência muito forte de fé, a realidade da comunidade de Canção Nova. Fé operativa. Fé operativa. Fé operativa. Então, é por isso que eu digo que é uma obra de Deus, né? Até me chamou a atenção, professor, quando o Senhor fez a narrativa para nós, que o Padre Jonas foi até o Senhor para dizer, Deus me falou, me chamou a abrir uma TV, a começar uma TV e eu não volto atrás. Quando o Senhor fala de fé operativa. Porque muitas vezes, a gente tem uma visão de fé assim, eu rezo e fico sentado. Não. Não. É uma fé onde eu escuto, passa pela escuta de Deus, a obediência e o ir. Vou dar os dois passos agora. E o Senhor teve que viver uma experiência muito forte. Eu quero apresentar aqui, para quem ainda não conhece, eu acabei de ganhar de presente. Foram 40 anos, uma história de amor e fé. E o Padre Jonas está aqui nessa capinha aqui, ó. É, isso foi na Catedral de Lorena em 1972. Tem 50 anos. Celebrou seu casamento. Seu matrimônio. Exatamente. E esta grande mulher de Deus na sua vida, a Zila. Graças a Deus, essa mulher me ajudou, nesses 40 anos de casado aí, a fazer tudo que a gente pôde fazer, né? Graças a Deus. Professor, mas teve uma data assim, muito importante, onde o Senhor começa ali com ela a Via Cruzes. 25 de setembro de 2005. O que aconteceu nesse dia? 25 de? Do 9 de 2005. Quando o telefone tocou, a Zila ligou para o Senhor para lhe dar uma notícia. Ali tem uma virada. Ali, esse homem de fé... É verdade. Ele precisou vir com muito mais força. Ela fez mamografia, né? E detetou um caroço, não sei, né? Aí ela falou assim, mas fique tranquila, eu não vou morrer, não. Fique tranquila. Ela achou muito positiva, né? Não vou morrer, não. Fique tranquila. Mas você não fica tranquila. E já estava detectado um câncer. Aí foi para São Paulo, aquela história toda. Operou, tirou o câncer. E a minha filha, que é médica, quando acompanhou, né? Quando ela viu o material para biópsia, né? Ela ficou apavorada. Porque a coisa tinha avançado muito já, né? Bom, paciência. Aí você... Aí é a hora que realmente Deus testa a gente. Até peguei uma frase sua. Eu sempre preguei para os outros, falando de Deus, do sofrimento. Naquele momento eu pensei, agora chegou a minha vez. É isso mesmo. Sofrer na fé. É isso mesmo. Eu escrevi até um livro. Eu não sei se eu escrevia antes dela falecer ou depois do melhor. Mas eu escrevi na fé. Mas é. Chegou a minha vez. Com cinco filhos, né? Graças a Deus, já estavam quase que todos casados. Mas é duro, né? Porque aí você sabe que aquela hora ali, só tem uma coisa que te sustenta. É a fé. Embora ela tenha vivido ainda seis anos. Mas foram seis anos de quimioterapia, radioterapia. E o câncer foi e voltou três vezes. A gente achava que estava curada. Daqui a pouco o médico dizia para mim, é o bandido. Chamava o câncer de banho. Porque ele me dizia que ela tinha uma atividade hormonal, assim, muito ativa, que parece que isso fomentava o câncer. Entendeu? Bom, mas olha uma coisa interessante, Sr. Cris. Eu não parei de trabalhar nem como profissional e nem aqui na Canção Nova. Você vê, é o que eu digo. Deus sustenta a gente quando a gente age pela fé. Eu fazia o Escola da Fé. Fazia o Perguntas Responderemos. Fazia o programa na rádio. Como é que chamava o programa da rádio? No coração da igreja. Olha, até... Acho que até um mês antes que ela morreu, fazia os programas aqui. Deus sustenta. Deus sustenta a gente na fé. Nesses anos, nesses seis anos, o que a Zila ensinou para o Senhor? Quais foram os momentos fortes que vocês viveram? Olha, é uma coisa interessante. É uma coisa que ela me falou um dia, que me estremeceu. Um ano antes dela ter o câncer, um dos nossos netos, com um ano de idade, teve um caroço assim, um pescoço. E ficamos todos apreensivos, né? E aí fizeram um primeiro exame e o médico falou, olha, tem tudo para ser um câncer, pela ramificação. Ela ficou apavorada, porque ela tinha um apego aos netos muito grande. Ela contou para mim, Cris, que ela foi diante do Sacrário e disse para Jesus, passa esse câncer para mim, porque nele eu não aguento, mas em mim eu aguento. E eu acho que, não posso dizer que Deus aceitou, mas eu sei que um ano depois, o menino fez a biópsia em São Paulo, depois não deu nada. Mas ela tinha feito essa promessa. Depois começou o câncer. E olha que ela fazia a mamografia de seis em seis meses. Não posso garantir que Deus tenha feito realmente um, aceitado essa proposta dela. Mas, ter aceitado ou não, para mim o importante é o gesto dela, né? Um gesto de muita coragem, né? De martir. Você ter coragem de dar a vida para uma pessoa, né? Aconteceu isso, né? Mas aí esse câncer realmente não teve cura, né? Ele parava de arrematografia, passava aí seis meses, fazia o PET scan, achava de novo, né? Até que em 2012 ela faleceu. Engraçado que a última coisa que ela fez foi vir aqui comigo na Canção Nova, quando eu recebi a espada do Cavaleiro da Horda de São Gregório Magno. Foi o último evento, assim, que foi em julho e ela faleceu em setembro, né? Foi o último evento que, parece que foi uma despedida, né? Exatamente, estava completando 40 anos de casados. E teve aquele momento, o senhor também descreveu para nós, onde ela já estava em coma no hospital. O senhor fala da experiência que o senhor fez com a Eucaristia, com a adoração, e voltar a entregá-la para Deus. Como foi essa experiência, professor? Então, eu gosto de contar isso para mostrar às pessoas a força da Eucaristia. Graças a Deus, sabe, ela ficou quase que um mês no hospital antes de falecer, um hospital católico em São Paulo, São José. E ali tem uma capela e todo dia tinha missa na capela ali, acho que seis horas da tarde. E eu ia à missa todo dia, um dos filhos ficava e tal. E o dia que ela faleceu, ela faleceu às sete horas e dois minutos. Eu olhei bem no relógio a hora que ela faleceu. Eu fui à missa seis horas e cheguei, voltei para o quarto, devia ser umas quinze para sete, assim, ou vinte para sete da noite. E fiquei rezando o terço da misericórdia, porque ela já estava em coma. Coma induzido, porque não tinha mais condição de... Bom, quando eu terminei o terço, era assim quase sete horas, aí eu peguei na mão dela e falei para Jesus, Jesus, olha, acabei de receber o Senhor, o Senhor está aqui comigo. Se ela estiver preparada para ir, da minha parte, mesmo com todo o sofrimento, eu não seguro ela aqui nessa vida. Porque são quarenta anos, tudo que eu acho que essa mulher tinha que fazer, ela fez. Se ela estiver preparada, Jesus, da minha parte, o Senhor pode levar. Cristo passou dois minutos, ela morreu. Interessante que os filhos estavam todos ali, mas estavam todos na sala lá de fora. Só estava o Senhor com ela. Só, parece que ela quis morrer comigo. Entendeu? Aí, eu acabei a oração, ela estava naquela oração, aquela respiração ofegante, né? Aquilo foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e parou. Quando eu chamei os filhos, ela já tinha morrido. Lembrei aquela frase do Jó, né? Jó 1, 21. Deus dá, Deus leva. Bendito seja Deus. Eu costumo dizer para as pessoas, sabe? Hoje eu consigo contar isso sem chorar, mas era muito difícil eu contar isso antes. Mas eu gosto de contar para as pessoas, pessoas que pedem um parente. A melhor coisa que tem é entregar para Deus. Repita essa frase do Jó. Deus dá, Deus tira. É de Deus. Nós somos de Deus. Entendeu? E aí, eu digo, olha, muito obrigado pelos 40 anos que ela viveu comigo. Criamos, já tínhamos 12 netos. Acho que tinha 10 na época. É, 10. O Francisco e a Hugo já não existiam ainda. 10, por aí. 5 filhos bem criados, educados, os netos, entende? Então, sabe, é hora de você também agradecer. É claro que o coração vai estar sangrando. Os olhos vão estar chorando, é claro. Mas isso é uma experiência que eu tenho. Isso traz paz para a gente. Uma coisa que interessante aconteceu. Se eu estiver falando demais, você me corta. Não, não, pode ir. Eu vou à missa todo dia na Catedral de Lorena já há muitos anos. E eu vou logo na primeira missa, que é às 6h30 da Miami. E tem uma menina em Lorena que é uma coisa diferente. Gente, ela fica o dia inteiro dentro da Catedral rezando. É uma adoradora. Eu nunca vi nada igual. E essa menina não fala com ninguém. Ela fica ali no sacrário de joelho rezando. Um dia, no dia seguinte que a minha esposa morreu, eu voltei para a missa, 6h30. Ajoelhei lá na capela do Santos. Eu cheguei uma meia hora antes para fazer um pouco de adoração. Ajoelhei lá na capela. Ela se levantou e veio falar comigo. Eu acho que é estranho. Ela não fala com ninguém. Ela disse, professor, eu tenho um recado de Nossa Senhora para o senhor. Eu até arrepiei. Falei, será que Nossa Senhora está querendo que eu case de novo? Pensei comigo brincando. Ela disse, não. Nossa Senhora mandou dizer para o senhor que o senhor não vai ficar sozinho na sua casa. Porque meus cinco filhos já estão casados. O senhor não vai ficar sozinho. Ela vai morar com o senhor na sua casa. Oh, glória a Deus. E olha, Cris. Eu nunca experimentei. A minha filha, Priscila, pai, o senhor não vai ficar sozinho. O senhor vai ter depressão. Uma casa grande? O senhor vai ter depressão. E ela é muito cheia de vida. O senhor vai ter depressão. O senhor vai ter solidão. O senhor vai morar comigo. Eu digo, Priscila, não vou. Vou para a minha casa. E olha, graças a Deus, eu não tive um dia de depressão, de solidão, de nada. Então, eu penso que quando a gente age na fé, essa fé que eu aprendi com o Padre Jonas, sabe? Não penso que essa fé nasceu em mim, não. Essa fé, se eu não vivesse essa fé hoje, eu seria um covarde. Porque eu tive tanta experiência de fé na minha vida, com experiência de oração, com tudo. Tantas pessoas, inclusive em Lorena, Dona Laura, tantos testemunhos de cura, de libertação que eu vi. Se eu não tivesse essa fé hoje, seria muito complicada a minha vida diante de Deus. Então, é isso. Entendeu? Quando eu estava olhando o seu testemunho, professor, eu estou ruminando esse livro que a gente não tem aqui no Davi, mas é o Valor das Dificuldades, de Francisco Fals, um livro muito bom. E eu, ruminando, lendo, rezando com a sua vida, porque graças a Deus, aqui na Canção Nova, a gente não trabalha. Vou fazer um trabalho. Não, a gente reza. A nossa vida é uma vida de oração. A gente reza o nosso trabalho. E aí, eu peguei a página 42, que vai dizer assim. Cristo, que nos incentiva constantemente a dar o melhor de nós mesmos, que nos diz que devemos conquistar o reino de Deus à viva força, também nos diz, sem contradizer-se, sem mim nada podeis fazer. É verdade. A bondade, a perfeição cristã, consiste em corresponder generosamente à graça de Deus. Deus é o artista, o artífice do nosso aperfeiçoamento. Nós somos os seus colaboradores, ajudantes de Deus, é o que diz São Paulo. E por que eu quis trazer, professor? Porque o senhor disse para nós, escreveu para nós, que tudo que o senhor viveu na perda da zila, nesse tempo de luto, no tempo maior de luto, que é aquele tempo muito próximo ao sofrimento, à dor da perda, o senhor falava da graça santificante. De um Deus que me socorre naquele momento que eu preciso. Porque não adianta eu ficar pensando, para mim seria impossível viver como o senhor viveu a perda da sua esposa. Porque existe o momento da graça, a graça que atua naquele tempo. Como o senhor viveu essa experiência, dessa comunhão com o céu, a partir da graça de Deus que veio ao auxílio da sua dor, da ausência? Olha, quando ela já estava assim, bem ruim, para morrer mesmo, a gente já não tinha quase mais, porque a minha filha acompanhava, no último PET scan dela, a Priscila falou assim, pai, o PET scan dela é um filme de terror. Ou seja, o câncer pegou até o cérebro. Mas engraçado que ela não perdeu a lucidez. Pegou o cérebro, pegou o pulmão, pegou o fígado, pegou a garganta, ela teve que colocar um estente na garganta. Eu já vi que já não tinha mais jeito. Só um milagre da vontade de Deus. Engraçado, lá no fundo da minha casa, eu tinha construído uma gruta de um acidente muito feio que eu sofri em 1994. Em agradecimento à Nossa Senhora, eu fiz uma gruta e coloquei lá uma imagem dela. É uma história também marcante, que marcou na minha vida. E um dia, eu estava lá de noite, fui lá na gruta rezar um pouco, e me deu um pouco de desespero, sabe? Porque eu sabia que ela ia embora. E ela dizia assim para mim, eu não sei se você vai conseguir viver sem eu. Porque ela cuidava da editora, cuidava da casa. Só eu e ela, né? Digo, meu Deus, ela falando isso para mim, eu sempre disfarçava e tal, mas no fundo, no fundo, pesou, né? E aí, sabe, olhando naquela imagem, a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, me veio um sentimento profundo, assim, sabe? Quando você aceita a vontade de Deus, Deus te dá a paz. Então, eu falei para Deus ali, Senhor, eu quero o que o Senhor quer. Que a minha vida seja isso. Querer o que o Senhor quer. Me lembrei de uma frase de... Esqueci agora, tem aqui um livro dele aqui embaixo. Santo Afonso de Eligório. Eligório. Nesse livro aí. A gente trouxe por sua casa mesmo. Esse livro aí tem uma frase de Santo Afonso que ele fala assim. Para você viver a santidade, você precisa de duas coisas. Primeiro, fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. Aceitar o que Deus faz. Então, eu falo, ó Senhor, então eu quero aceitar o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser levar, amém. Eu quero aceitar o que o Senhor quer. Sabe, aquilo me deu paz. Tirou aquele... Parece que o medo, a angústia que estava comigo. Bom, se o Senhor vai mandar alguma coisa, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu vou aguentar. O povo não fala que Deus dá o cobertor conforme o frio? Frio. Ou dá o frio conforme o cobertor, não sei. Então, Senhor, vamos em frente. E olha, graças a Deus, isso aconteceu na minha vida. De ter... Já são aí... Esse ano que vem completam dez anos, né? E... Não parei de trabalhar. Ah, não parei de fazer nada que eu fazia, graças a Deus. Aliás, a gente não pode parar. Não pode. Eu estou colocando isso porque muitos me escrevem, entendeu? Olha, quem perdeu um parente, toca a vida para frente com Deus. Não pare de fazer nada que você fazia. E no próximo bloco, nós vamos falar justamente, aprofundar esta frase que diz Santo Afonso de Ligoro. Primeiro, fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. E aceitar a vontade de Deus. Porque nós vamos falar da vida agora de um monge. Um homem de Deus agora que se dá inteiramente pela missão. Então, vamos descobrir o que o professor Filipe tem feito nesses últimos dez anos. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com o programa Gente de Fé. Como está gostoso o programa Gente de Fé de hoje. Então, como é bom ouvir a voz da sabedoria, da história, né professor? Como é bom tê-lo aqui conosco. E nós terminamos o primeiro bloco falando deste livro de Santo Afonso Maria de Ligoro. A prática do amor a Jesus Cristo que faz tanto parte da sua vida. E eu quero ler aqui um trecho onde é citado São Francisco de Sales. Uma frase para todos nós. É a partir da experiência que o senhor falou que viveu com a perda da sua esposa e nos tempos que o senhor vive agora. Não concordo com uma pessoa que ligada por uma obrigação ou por uma vocação, fique a desejar outro tipo de vida. Fora daquele que é seu dever. Os outros trabalhos que são incompatíveis com o seu estado presente. Isso lhe dissipa o coração e faz afrouxar em suas obrigações. O senhor disse que a perda da Zila com todo o sofrimento, com toda a dor, não o fez parar. Ao contrário, o fez avançar, continuar. O senhor até dava um conselho para quem perdeu o seu ente querido. Você que perdeu o seu ente querido, prossiga. Foi assim que o senhor encerrou o bloco que passou, o bloco anterior, o primeiro bloco do programa. Para o senhor, professor, como tem sido esses últimos dez anos? Como tem sido a sua vida? O senhor escreveu para nós que hoje o senhor vive como um monge. O senhor dedicou a sua vida a Deus. O senhor tinha toda a probabilidade até de casar novamente. Mas o senhor fez uma escolha. A escolha de dar a vida inteira. Já dava. Mas agora mais ainda. Em resposta generosa ao amor de Deus. Então como tem sido esses dez anos? Como tem sido cumprir a sua obrigação e a sua vocação? Olha, eu não posso dizer que dei a minha vida assim para Deus 100%. Porque nós todos, a gente tem os nossos egoísmos, tem os nossos desvios. Mas eu, já na idade que eu estou, depois de ter trabalhado tanto com a igreja, com o padre, eu me propus a uma coisa, sabe? Cumprir aquilo que Deus põe na minha vida para eu fazer. Eu aprendi muito com Santo Afonso uma coisa muito interessante. Santo Afonso, ele fala muito da santidade. E eu juntei os ensinamentos dele com um do Papa, São João Paulo II, que foi uma coisa muito forte na minha vida. João Paulo II disse o seguinte, que a força mais poderosa para levar os homens a Jesus Cristo é a santidade. Não é o rádio, não é a televisão, não é a internet, não é o vídeo. É a santidade. E aí eu ligava isso com um livro muito antigo, mas muito bom, chamado Santos que abalaram o mundo. É de um autor europeu, acho que ele é austríaco, chamado René Philop Miller. Ele pegou cinco santos que ele disse que abalaram o mundo. Santo Antão, do ano de 200 e pouco, no deserto. Ele pegou cinco, Santa Teresa d'Ávila, pegou Santo Inácio de Loiola, Santo Agostinho. Cinco santos. E aí ele dizia assim, esses santos nunca usaram rádio, TV, internet, automóvel, avião. A outra era São Francisco. E esses santos abalaram o mundo. Santa Teresa sem sair ali, praticamente d'Ávila, daquele pedacinho ali. Santo Agostinho também. Então ele disse, quem quer trabalhar para Deus, a primeira coisa tem que buscar santidade. Deixa que o resto Deus faz. Aí, pensando tudo, então tá bom. Então eu não vou mais me oferecer para fazer nada. Eu vou deixar o que cair para eu fazer, eu vou fazer. Aí é que a coisa começa a cair. Deixa o espírito fazer, deixa ele me dar trabalho. Aí o telefone começa a tocar. Convite para isso, convite para aquilo. Bom, quando a Zila faleceu, nós já tínhamos a editora, que aliás, ela cuidava. Aliás, essa editora, eu acho que ela só existiu por causa dela. Não sei se é interessante eu contar isso aqui, mas como é que nasceu essa editora? Eu tinha escrito três livros e tinha doado os direitos autorais do livro para uma editora chamada Rabone, de Campinas, de um amigo, que era da Renovação Carismática lá de Campinas. Doei. E aí, eu era diretor da faculdade aqui do campus. Aí escrevi um outro livro e mostrei para o Eto. Só tinha, tinha acabado de fazer o rincão aqui. Falei, ô Eto, olha aqui, esse livro, um livro sobre orações. Estava trabalhando no livro há muito tempo. E falei assim, olha, não tinha ainda a editora Canção Nova. Senão eu tinha andado para Canção Nova. Não tinha. Aí o Eto falou assim para mim, Filipe, olha, isso já deve ter o quê? Uns 30 anos atrás. Você vai escrever mais livro? Esse jeito empreendedor do Eto, né? Você vai escrever mais livro? Não, Eto, não sei. Eu gosto de escrever. Porque eu tinha comigo uma coisa, sabe, Cristiane? Eu vejo tanta coisa maravilhosa na vida da igreja, mas que não chega até o povo. Uma linguagem mais difícil. Eu, como era professor, optei na minha vida por ser professor, deixei o exército para ser professor. Eu tinha muita vontade de pegar aquilo que está no coração da igreja e trazer para o povo. Aí nasceu a editora. Mas aí o Eto falou assim... Por que Cleofas? Então, Cleofas, porque quando eu fui registrar a editora, olha que interessante, eu queria colocar o nome de São José, editora São José. Quando eu fui na junta comercial registrar a editora, me disseram o seguinte, não pode, já tem uma editora com o nome de São José. Aí eu falei, então eu vou colocar o nome do irmão. Aí eu me lembrei que eu tinha lido num livro da história eclesiástica de Eusébio, que era do ano 300 e pouco, Eusébio conta que Santo Irineu de Leão dizia que São Cleofas, aquele discípulo de Emmaus, era irmão de São José. Tanto que a mulher de Cleofas, Maria de Cleofas, aparece aos pés da cruz como irmã de Maria. Como irmã de Maria, verdade. Só que o irmão, a gente sabe que usava a palavra irmão para parente. Na verdade, era cunhada de Maria. Então eu falei, então eu vou colocar Cleofas. Até as ilhas, mas Cleofas? Ninguém sabe o que é isso, Cleofas. Espera que eu vou explicar. Com o tempo eu vou explicar. Irmão de São José. Segundo um escritor do século II judeu, chamado Egesipo, ele registrou isso. Inclusive, esse Cleofas tinha três filhos, dois doutores, que foram apóstolos. Judas Tadeu, Tiago. Bom, está registrado isso. Então isso foi por isso. Mas então eu queria só completar a história do Héctor. Ela disse, mas por que você não começa uma editora? Eu digo, o quê? Eu vou fazer uma editora. Eu sou professor. Não, rapaz. Eu pensava assim, maquinário para impressão. Não. Você faz aí o CDzinho aí. Traz aqui, eu mando lá para São Paulo com uma gráfica lá. Imprime. Traz aqui, nós vamos vender aqui. Você acredita? Começou assim. Que o Héctor foi que embalou esse negócio. E eu fiquei muito cético. Mas a Zila escutou. E falou, vamos. Você já escreveu três livros. Ainda falou assim, a gente está com um quarto lá em casa vazio, que a Priscila tinha saído para fazer medicina, em Campinas. Então, um quarto vazio lá, a gente coloca os livros lá. E não é que na minha casa, num quarto da minha casa, começou a editora Cleofas. Já tem aí, acho que 25 anos. E o senhor também tem reeditado livros históricos da igreja. Livros antigos da igreja. Eu gosto muito. Como é que tem sido essa experiência? Porque para mim é uma riqueza, professor. Antes de eu ir para a Terra Santa, eu vou lá ver uns livros. Porque são livros históricos, importantíssimos para a fé. Sabe o que acontece? Tudo a gente percebe, é Deus que guia mesmo a gente. Eu acompanhei o Conselho Vaticano II. No Conselho Vaticano II, que ele terminou em 65, eu já tinha 16 anos, eu acompanhava o Conselho. A má interpretação que houve do Conselho, o Conselho foi uma maravilha. João Paulo II chamou de a primavera, mas houve, infelizmente, muita deturpação. E uma deturpação que houve, foi uma espécie de uma mania de querer romper com o passado. O Conselho não fez e não propôs. Mas o que aconteceu? Fizeram uma verdadeira hecatombe nas bibliotecas católicas. Livro como esse, Santo Afonso, desapareceu. Sim. Depois começou a voltar. E eu percebi. Digo, opa, então eu vou começar a retomar alguns livros antigos desses santos doutores da igreja. Que é isso, isso é imortal. Entende? E graças a Deus, olha, o povo entendeu. Entende? Então, é por isso que... Então, hoje, esses 10 anos aí, depois da morte da Zila, eu continuei fazendo o quê? Trabalhando com a editora, trabalhando aqui na Canção Nova, fazendo os programas, dando informação, viajando. E como começaram as lives? As lives começaram com a pandemia. Com a pandemia, eu viajava quase que todo final de semana. Pregando retiro no Brasil inteiro por aí, até para fora do Brasil. Cheguei até o Japão com o Padre Jonas. Japão, Padre Jonas, Padre Jonas, eu, a Zila e o Flavinho. Fomos pregar retiro no Japão, Portugal várias vezes, Estados Unidos. Vem a pandemia, parou tudo, de repente, né? Aí, o que eu vou fazer? Aí, mas Deus é sábado, né? Aí começaram a aparecer as lives. Aí comecei a fazer, fazer, fazer. Olha, hoje eu faço três lives todo dia. Entendeu? Mas assim, com suavidade. Porque eu não preciso viajar, não preciso... Estou ali, no meu escritório, ali, está em casa. Entendeu? Então, é... Isso mudou a igreja, né? Isso mudou... Mudou a história da evangelização, né? Enquanto o senhor falava para nós, né? Das lives, o senhor se consome ali, eu acompanho bastante, vejo o seu trabalho ali pelas redes sociais, pela internet. Eu me lembro de um documento do Padre Jonas, que o Padre Jonas escreve para nós. Nós precisamos ter gana por almas. O documento fala exatamente... Sede de alma, né? Sede. Desejo de salvar almas, de levar o evangelho, que os corações sejam abertos para conhecer Jesus. Como o senhor vive essa dimensão na sua vida hoje, professor? Porque muita gente pode falar assim, mas já está na hora de aposentar, professor. Vamos parar, vamos descansar. Como é que o senhor vive essa dimensão do carisma, canção nova, de gana por almas? Olha, o Padre Jonas está fazendo... Quantos anos hoje? 84? 84, né? 84. Esse homem não parou e esse homem não vai parar. 85 anos. 85. Esse homem não parou e esse homem não vai parar, porque ele tem essa gana. A gana. Porque o que é importante é a gente tocar nesse ponto aqui, nessa conversa. Cristo deixou a igreja para salvar almas. A igreja... Esse dia o Papa Francisco falou, a igreja não é uma ONG. O ONG está cheio por aí. Tem milhares de ONG para fazer. Agora, salvar almas, ONG não salva. Só a igreja salva almas. Então, se nós perdermos esse foco, e olha, eu tenho que dizer aqui, com caridade, muito padre perde esse foco. Ah, não precisa batizar, não. Não precisa... Não, não. Não. Se Jesus veio para tirar o pecado do mundo, para salvar almas, ele deixa 99 ovelhinhas lá no apelo. Vai buscar uma que perdeu. E haverá mais alegria no céu por um pecador. Sabe, se nós não tivermos esta alegria de Jesus, de trazer uma alma de volta, a gente perde o foco de todo o trabalho que nós estamos fazendo. Acaba tudo. Eu acho que se... Sabe, o que eu sempre... Se nós nos tornarmos somente assistência social... Ah, não. Não tem sentido. O que nos move a amar e a cuidar do pobre é Jesus Cristo. Vem como consequência. Exatamente. Mas é o Cristo. O fundamento, a base é Ele. Exato. E elevar a salvação, elevar o conhecimento da palavra e da verdade. Sabe, eu vejo... Eu digo aqui com carinho. Não digo aqui com crítica, assim, não. Porque não é questão de julgar e de condenar ninguém. Mas eu vejo que muito padre, e leigo também na igreja, esfria na vocação, às vezes. Perde até o sentido, às vezes. Porque perdeu essa dimensão de salvar almas. Você percebe que os padres, que estão vivos, é aquele padre que tem sede de salvar a alma. Entende? É só a gente acompanhar na mídia os padres que você percebe que tem sede de salvar a alma. Porque, meu Deus, Jesus falou, tem mais alegria por um pecador que se salva. E Ele deu a vida por causa disso. Eu acho que a grande tentação da igreja, em todos os tempos, não é hoje só, não. É desviar a igreja deste ponto. Salvar almas. Entende? Porque, como dizia Santo Agostinho, de que vale eu viver bem, se eu não puder viver para sempre com Deus? O que adianta eu ter aqui, viver 100 anos aqui, de saúde, pai, dinheiro, e depois eu não ter uma vida eterna. Afinal de contas, Cristo morreu na cruz para salvar almas. E no judaísmo, professor, o senhor deve saber mais que eu, que conversão significa voltar ao estado original. E quando João Batista começa a pregar o batismo de conversão, ele está chamando o homem a sua originalidade, que é filho de Deus. Sair de Deus e para Ele volto. Então, esse é o nosso chamado, é a nossa missão. E eu não poderia, no Gente de Fé, não deixar de tocar nesse nome, que também fez parte da sua vida, e que o senhor o inseriu na Canção Nova, e foi um grande homem de Deus, que deixou um grande legado para nós, Dom Henrique Soares. Sem dúvida. Como que Dom Henrique entra na sua vida, e qual o legado que Dom Henrique deixa para nós, para a igreja, um homem tão atual, um homem que fala de uma vida em Deus, um homem que fala o tempo todo de voltar, voltar para Deus, mas um homem que deixou para nós aí, um desejo de céu. A gente escuta Dom Henrique ainda hoje, quando, tem uma servo enorme na internet, de pregações de Dom Henrique, de partilhas de Dom Henrique, que só ouvir aquela voz, nós desejamos o céu. Como que Dom Henrique entra na sua vida, e o que Dom Henrique deixou na sua história? Qual o legado dele para o senhor? Olha, eu conheci Dom Henrique pela mídia, porque ele é lá do Nordeste, Pernambuco, então eu conheci pela mídia como padre ainda, ele tinha um blog, Padre Henrique, e eu assisti uma vez um vídeo dele, um blog dele, fiquei, sabe, você percebe, quando um homem é de Deus, quando é um homem de Deus, ele fala, toca a gente, puxa, eu fiquei tocado, e comecei a assistir outros blogs, era blog, assistia outros blogs e tal, bom, aí um dia, aí ele foi, tornou bispo, e aí eu o convidei para vir na escola da fé, já deve estar fazendo, eu acho que, nem sei quantos anos mais, ele veio umas três vezes na escola da fé, aí ele aceitou, veio, porque ele vinha aqui, ele passou a vir aqui na reunião dos bispos, em Aparecida, né, aí, ótimo, estava pertinho, eu trazia ele aqui, e aí então ficamos muito amigos, passava em casa, a gente jantava junto primeiro, para depois vir para cá, e até me confessava com ele, quando eu precisava, entendeu, e, maravilha, aí eu, aí ele começou a escrever, aí ele disse, professor, eu queria que o senhor publicasse meus livros na sua editora, nossa, que satisfação, então até que eu cheguei a publicar três livros, agora, agora um irmão dele, inclusive, né, disponibilizou um outro livro, é uma reflexão que ele faz sobre o livro do Deuteronômio, talvez a gente publique, então, D. Henrique ficou assim, muito próximo de nós, não só de mim, mas da minha família e tal, aqui da Canção Nova, quando eu passei, inclusive no programa, Pergunte e Responde, a gente inseria uma pergunta para ele responder, mas foi, foi duro a morte dele, foi, foi um baque para todos, e foi muito, muito repentino, né, mas, seja feita a vontade de Deus, né, ele deixou um legado inapagável, inapagável, na igreja, e olha, deixou muita coisa escrita, sabe, muita coisa, os irmãos, ele tem um irmão que é médico, né, tem um irmão que é advogado, tem um pai que é vivo, tem uma irmã, Clara, eles estão cuidando, né, desse acervo dele aí, ele deixou muita coisa, muitos, muitos vídeos, muitas palestras, né, professor, a gente já está encerrando o programa, a gente de fé, tocamos em muitas realidades, mas iniciamos falando do, Padre Jonas Abib, que hoje completa 85 anos, eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para o nosso Monsenhor Jonas, o seu formador, o seu catequista, esse homem que, para nós, né, não só a Canção Nova, mas para a igreja de todo o Brasil, né, ele é sim um ícone de, daquele que indica o caminho do Senhor, daquele que prepara o povo, um povo bem disposto para o caminho, para a vinda, a segunda vinda de Jesus, Padre Jonas, sem dúvida, ele traz esse diferencial na sua vocação, no seu chamado, e aí é claro, a vocação da Canção Nova, então o que o senhor tem a dizer para o Padre Jonas nesse dia, em que nós, com muita alegria, mesmo no seu calvário, o Padre Jonas aí também enfrenta, né, um câncer, uma enfermidade, com muita fé, a gente não vê o Padre Jonas demorecer, agora ele também está nas redes sociais, né, celebra a missa aí aos domingos, nós transmitimos pelas nossas redes sociais, o que o senhor diria para este homem incansável, que tem fome de almas, gana por almas? Olha, eu já disse isso a ele outras vezes, mas eu tenho que repetir, porque para mim é o mais importante, eu dou graças a Deus, por nos ter dado o Padre Jonas, porque é uma graça, é uma graça, graça é aquilo que é gratuito, né, sem merecimento, de modo especial para mim, quer dizer, eu tê-lo como um pai, mestre, orientador, amigo, conselheiro desde o tempo de namoro, eu me confessava com ele, às vezes eu confessava com ele, ele sabe disso, então, mais do que muitas outras pessoas, eu tive um privilégio especialíssimo, de ser assim, íntimo dele, né, e outra coisa que eu agradeço muito, ele me lançou, o primeiro livro que eu escrevi, que eu chamei de Sereis, uma só carne, ele fez a apresentação, é o livro mais antigo que eu escrevi, ele fez a apresentação, então, eu me lembro que até, ele disse, tá aí, eu me lembro direitinho o que ele me falou, isso é um veio que começou a correr, e que vai virar um rio, e não é que depois, nasceu a editora, isso é um profetismo, é um profetismo impressionante, então, sabe, vendo tudo que Deus fez através dele, não é, é, sabe, esse homem foi o homem mais importante, da renovação carismática, no Brasil, eu tenho que dizer isso, sabe por quê, sem nenhum desmerecimento aos outros, o padre Eduardo, excelente também, mas o padre Jonas, o que ele andou nesse Brasil, levando a renovação carismática católica, eu acho que não teve estado nesse Brasil, que o padre Jonas não tenha ido, então, por tudo isso, depois pela rádio que ele começou, pela TV, e pela ousadia dele, de criar uma rádio e uma televisão, sem propaganda, isso só me inaugurou, na história da igreja do Brasil, isso de fazer uma rádio e uma TV, na coragem, e passou momentos dificílios, eu me lembro que uma vez, nós tínhamos um retransmissor aqui da rádio, meu Deus do céu, caiu um rádio no retransmissor, queimou o retransmissor, custava uma nota, e agora, agora o padre saiu, ele com a luzinha, eu não posso esquecer também, do trabalho que a Luzia, e o Eto fizeram atrás dele, eu me lembro da Luzia, batendo de casa em casa, pedindo dinheiro emprestado, às pessoas, para colocar esse retransmissor de pé, e recolocar o retransmissor de pé, e a rádio foi crescendo, crescendo, e a rádio virou televisão, gerou televisão, então, por tudo isso que Deus fez, mas se não tivesse esse homem na frente, nada disso aconteceria, nada, é como o Moisés, que libertou o povo do Egito, como o Abraão, que criou o povo de Deus, esse homem fez isso, então, o que eu tenho a dizer para o Jornal, é isso, agradecer ao Senhor, a sua fidelidade a Deus, o amor que o Senhor sempre teve, para comigo, para com a Zila, para com a minha família, hoje eu tenho uma alegria muito grande, sabe, eu tenho dois filhos dentistas, e eles tratam dos dentes do Padre João, com um gosto, o Padre esteve lá no consultório, deixou uma bênção, e depois que ele trata, ele dá uma bênção para cada um, o André e o Davi, ele sabe disso, e até de vez em quando, eu vou lá encontrar com ele no consultório, graças a Deus, Padre, Deus abençoe o Senhor, e que muitas maravilhas, possam acontecer ainda, na nossa vida, através do Senhor. Pegando o gancho, professor, do que o Senhor falou do Padre Jonas, a importância dele no Brasil, em Israel, me lembro uma vez, Dom Gianni, é um padre, um padre salesiano, um padre muito respeitado, na Terra Santa, um padre, fundador de escolas salesianas, de obras sociais salesianas, homem de Deus, e Padre Jonas foi nos visitar em Belém, e nós levamos o Padre Jonas, para conhecer essa escola salesiana, e quando o Padre Gianni, o Dom Gianni, italiano, viu o Padre Jonas, aquele homem, muito mais velho que o Padre, na época, se colocou de joelhos e disse, peça para mim o batismo no Espírito, e foi tão forte para nós, porque nós não esperávamos, que aquele grande homem de Deus, que é o Padre Gianni, se colocasse assim, peça para mim o batismo no Espírito, e Padre Jonas com muita humildade, mais um homem com muita audácia, porque ele podia falar, não, imagina, não, o Padre Jonas, na mesma hora, esse foi batizado, colocou a mão na cabeça do Padre Gianni, orou em línguas, que não é comum na Terra Santa, a gente não vê muito essa espiritualidade carismática, e aquele Padre ali, de olhos fechados, as mãos abertas, então esse é o Padre Jonas, a Bíblia, Padre que teve a graça, né, de formar muito de perto o professor, depois, essa geração mais nova, os que estão vindo agora, quantos filhos do Padre Jonas, já chegam agora, muito jovenzinhos, então, essa é uma linda missão, um grande legado, na verdade, que o Padre Jonas deixa para nós, e que é muito bonito ver, que a vida dele e a sua se entrelaçam, se encontram, e o Senhor se torna também o nosso grande catequista, né, professor, porque é isso que o Senhor é, quando a gente pensa no professor, a gente pensa no catequista, é aquele homem que senta, a gente senta aqui no chão para ouvir, para beber, então, eu tenho de verdade, assim, uma gratidão muito grande, e é uma honra conviver com o Senhor, ouvir o Senhor, trabalhar com o Senhor, e para o Senhor, sem medo nenhum de dizer, de trabalhar mesmo para o Senhor, de pensar nos projetos, nos programas, porque não pode parar, ano passado, um ano tão difícil de pandemia, mas esse ano, o Senhor veio com toda a força, mesmo ainda num ano tão difícil, se colocou à disposição de nós, a TV, não venham na minha casa, a gente vai na casa do professor, com uma câmera, para que a gente não deixe de ter, o Escola da Fé, eu pergunte e responderemos, para continuar a evangelizar, porque esse é o papel da igreja, encarnado muito bem na sua vida, professor, o que o Senhor tem a dizer, para o povo de Deus, que o acompanha, que o Senhor foi formador, e é formador de tantas pessoas, tantos telespectadores, porque o público da TV Canção Nova, é diferente, viu professor, é um povo de assésio, eu tenho andado nas escalas, aqui da nossa chácara, nos acampamentos, e a gente vê, quando é um povo, que assiste a TV Canção Nova, é um povo paciente, obediente, generoso, alegre, esses dias eu partilhava com a Verinha, que é a nossa formadora geral, o povo Canção Nova, é um povo de assésio, é um povo que sobe a montanha, com desejo de santidade, é verdade, e o Senhor contribui para isso, é um povo que sustenta a Canção Nova, não é só financeiramente, é com as orações, com a paciência, com o apoio, porque a Canção Nova, sempre viveu momentos muito difíceis, na sua vida, sempre viveu, mas sempre ela contou com o povo, isso é muito importante, graças a Deus. Professor, obrigada pela sua participação, sua presença, eu que agradeço, eu sei que a gente faria, muito mais programas com o Senhor, foi pouco, passou muito rápido, viu, gratidão, de verdade, o Senhor continue a sua missão, e nós vamos continuar bebendo, desta graça. E que esse povo de Deus, continue, fiel a Deus, fiel a Canção Nova, porque realmente, muita gente ainda precisa ser, precisa ser alcançado, pela Canção Nova. Amém, e eu quero deixar então, as duas indicações de leitura para você, essa aqui da editora Cleofas, que nós aprendemos, se você não sabia, eu não sabia, né, nós aprendemos que Cleofas, irmão de São José, está aqui o livro, onde o professor Felipe narra, com detalhes, o seu matrimônio, 40 anos de matrimônio, toda essa riqueza, essa beleza, e quero deixar aqui, não é nosso, mas quem partilha, quem divide é mais feliz, está aqui da editora Santuário, Práticas do Amor, a Jesus Cristo, um livro maravilhoso, é um livro de cabeceira mesmo, esse livro é muito bom, para arriscar, para guardar, para arrumar, é um livro que vai e vem, não é um livro que a gente lê uma vez, e deixa para trás, não, não é um livro de leitura, é um livro de oração, de crescimento na vida interior, na vida espiritual, então é assim, que nós encerramos o programa Gente de Fé de hoje, agradecendo já a sua companhia, a sua presença, como é bom nós estarmos juntos, ouvirmos, a Gente de Fé é o lugar de escuta, é um lugar onde a gente senta, para ouvir a vida das pessoas, que passam por aqui, vidas autênticas, esses dias, uma senhora falou para mim assim, professor, esse programa tem que ser, o nome dele tem que ser, gente de muita, muita fé, e é mesmo, não é só gente de fé, como o professor Felipe Aquino, que asila, sua família, é gente de muita, muita fé, Deus abençoe você, e até o próximo programa, se Deus quiser.